Caio, a barriga do papai é grande ou pequena? Como é a barriga do papai? É igual a do Caio? O que que tem na barriga do Caio? O que é? O que é que tem? Min? Mingau Mingau E na barriga do papai tem o que? Coca-Cola Coca-Cola A barriga dele é grande ou pequena? Pequena